Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar explicando como fazer a alteração da senha do cartão do Banco BV. Muito simples, muito fácil. Você acessa aí a sua conta do Banco BV. Eu vou entrar aqui na minha conta, eu tô no celular. E aí eu vou estar com o cartão em mãos. Vou abrir aqui o app do Banco BV. Aí tá aqui ó, a página inicial da minha conta do Banco BV. Caso você não saiba aí a sua senha, senha atual do seu cartão, vou mostrar aqui como fazer pra você saber a senha atual do seu cartão. Tá aqui a página inicial da conta do Banco BV. Aqui em cima à direita, no canto direito aqui, tem um ícone, um bonequinho aqui. Eu vou clicar sobre esse bonequinho. Vai abrir aqui essa página com algumas opções. Eu vou selecionar essa opção aqui ó, configurações. Aí vai abrir essa página, eu vou selecionar essa opção aqui ó, senhas e segurança. Fica abaixo de cartão BV. Tem senhas e segurança, eu clico aqui pra você saber a sua senha. Você vai selecionar essa opção aqui ó, recuperar minha senha. Lembrar a senha do cartão do titular. Você clica aqui e seleciona aí o cartão que você quer ver a senha, o final do cartão, numeração final, nome do titular. Você clica e aí vai abrir essa página aqui. Você clica aqui nesse ícone, nesse olhinho aqui e vai aparecer a sua senha. Aí pessoal, eu vou voltar aqui agora. Vou selecionar essa opção aqui ó, senhas e segurança. Preciso trocar minha senha, alterar a senha do cartão. Vou clicar aqui ó, preciso trocar minha senha. Aí vai aparecer aqui o nome do titular e a numeração final do cartão. Tu seleciona aí o cartão. E aqui você vai digitar o CVV, que no caso, no verso do cartão, tá identificado como CVC. É o código de segurança do cartão. Ok, eu conferi no verso do cartão físico, CVV ou CVC, né? No caso, o código de segurança. Coloquei aqui os três dígitos do CVV. Vou selecionar próximo. Agora eu vou digitar a senha do cartão com quatro dígitos. No caso, é a senha que eu acabei de conferir. Vou selecionar próximo. Agora eu vou digitar nova senha com quatro dígitos. Eu vou criar uma senha aqui com quatro dígitos. Seleciono próximo. Agora eu vou digitar novamente a senha que eu acabei de criar e vou selecionar próximo. Utilizo a senha antiga na próxima compra. Para confirmar a alteração de senha do seu cartão, você deverá utilizar a senha antiga em sua próxima compra. Depois disso, a sua nova senha funcionará normalmente. Ok, entendi. Senha alterada com sucesso. Na primeira compra, você ainda utiliza a sua senha antiga. A nova senha funcionará a partir da segunda compra. Ok. Então é só fazer isso que você muda aí a senha do seu cartão BV. Uma dica simples e rápida aí para quem estava com dificuldade. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.